Estamos de volta no Antenados na Geral, estamos falando sobre os milagres de Jesus hoje, estamos abordando, acho que desde que nós iniciamos o Antenados e essa série de milagres, esses são os milagres mais fortes, mais potentes, gloriosos, que é Jesus ressuscitando Lázaro e a filha de Jairo. Mas antes da gente abordar isso, a gente está falando um pouco sobre o propósito, né? Até que muitas pessoas perguntaram, poxa André, qual seria o propósito de transformar a água em vinho? O pastor Tuca até aqui no intervalo falou, André, alegrar um casamento. Algumas pessoas podem achar que isso é raso. Mas claro que eu concordo, acho que aquilo que o pastor falou, André, é para se mostrar o poder de Deus. Tanto que, não tem na Bíblia citados, quem foi que pecou? Foi o pai, a mãe, não sei o que? Às vezes parece que Deus força uma situação para que o milagre aconteça na vida, para que a glória dele seja manifestada. Que foi o que aconteceu com aquele, com o menino que estava, enfim, tinha problemas de nascença. Ele falou, ninguém pecou aqui. Porque existia isso muito na questão judaica. Eu aprendi no último programa e isso foi sensacional. Quer dizer, eu entendi o seguinte, se nasceu alguém, por exemplo, um paralítico, é questão de pecado. Então se o cara está em pecado, ele não pode receber salvação. Por isso que naquele paralítico que ele provocou os fariseus, ele falou, os teus pecados são perdoados. Ele, como é que pode estar perdoado o pecado e o cara sendo paralítico? Não existe. Se o cara está paralítico, é por causa de pecado. Ele primeiro perdeu o pecado para depois mandar ele levantar e andar. Então ele usava, que talvez a gente não entenda hoje, mas ele usava, por exemplo, o que significava um casamento e transformar água em vinho naquele tempo. Hoje, para a gente, a gente vai e compra um vinho ali na esquina, no supermercado, uma água era muito fácil. Mas naquele tempo não era algo simples, ainda mais fazer um vinho bom. Então ele trabalhava muito com a cultura e ele... Será que era merlô ou não? Mas ele batia muito contra a cultura das pessoas. Você entende que, às vezes, a gente subestima um pouco o significado e a proposta de alguns milagres? Porque hoje tem muito milagre também. Hoje tem gente cuspindo na boca de outro, milagre da lipo. Você acha que isso se equipara de alguma maneira? O milagre de João capítulo 2, o que me admira ali é que Jesus foi para um casamento, foi convidado, né? Ele devia estar na cruzada. Porque convidaram Jesus e seus discípulos a um casamento. Eu entendo que Jesus devia estar operando milagres, pregando uma cruzada evangelística, porque eu acho que é até pecado ele ir no casamento. Não é assim que algumas pessoas pensam? Que o pastor não pode ir a um casamento, que o pastor não pode ir a uma festa. Pode se tiver um propósito de Deus e tinha um propósito ali. Os milagres, ele tem um propósito, André. Tanto é que Jesus não operava os milagres da mesma maneira. Quer ver um exemplo? Por exemplo, o milagre da pesca. Uma é pesca maravilhosa, a outra é pesca milagrosa. Numa pesca, ele pesca, o milagre acontece, eles pescam vários peixes, de vários tamanhos. Na de João, eles pescam 153 peixes de grande tamanho. Então os milagres podem até parecer os mesmos, mas eles têm um propósito. Eu entendo quando Jesus falava assim, vai e não conte a ninguém. Não conte a ninguém que eu pere esse milagre. Por quê? Porque ele queria que acontecesse o inverso mesmo. Porque como é que segura aquele segredo? Você que viu a Thalita, que Thalita não é o nome. Thalita é menina, hein? Menina, levanta-te e fala assim, não contem pra ninguém. Como é que ele vai contar pra ninguém que você viu um morto ressuscitando? Então os milagres tinham um propósito. Eu também entendo como você falou, André. Os milagres não são para os crentes. São para aqueles que não conhecem o poder de Deus. Porque nós que conhecemos o poder de Deus, nós visualizamos o milagre a todo momento. Até aqui agora, nessa reunião. É isso aqui, é. Nós visualizamos o milagre de Deus. É a maneira que eu entendo. Por exemplo, quando Jesus foi buscar Pedro, né? Ele usou um milagre sobrenatural. Ao ponto de Pedro olhar pra ele e dizer, Senhor, apartame de mim que eu sou pecador. Então eu acredito, por exemplo, eu sou evangélico hoje, eu sou cristão. Sou apaixonado por Jesus. Jesus foi em um lugar que muitos crentes não iam me tirar de lá. Sabe? Então eu não quero que dê mérito. Que o negócio era pesado. Ele acabou uma sessão e disse, ó, acabou. E deu ordem ao demônio e disse, ó, aqui não é mais seu lugar. Então eu levarei isso pro túmulo e pro céu, porque as pessoas, a religião detém muito Cristo. E Cristo é livre. Ele, se ele manifesta de uma forma pra um, ele manifesta de uma forma pra outra, mas o Cristo é o mesmo. O problema, pastores, é que a gente tem uma visão, né? E nessa visão a gente não abre mão de que Cristo é um ser poderoso que pode fazer conforme ele bem entender. Por exemplo, quando ele quis chamar a atenção mesmo dos farisaicos. Ele cospe no chão, trabalha. Eu falei isso aqui, não entendo mais. A gente debateu um pouco sobre isso. Ele cuspiu, desceu, já trabalhou. Pôs nele o lodo no olho do cego e manda ele caminhar um tiro até o tanque de Siloé, não é isso? Sim. E aí o que é que ele fez? Quebrou toda a religião. Ele trabalhou. Mas deixa eu levantar uma pergunta em cima de pastores, deixa eu me interromper. Por que a gente debateu um pouco sobre isso já que a gente tá falando do milagre? Três reais, né, André? Mas eu cobro cem também, por cento aqui. Então você tá me devendo noventa e sete. Pessoas usam essa passagem, esse milagre de fez um lodo, porque Jesus curou um cego cuspindo no chão e tocando. Já curou um cego falando, abre o olho. E já curou um cego cuspindo direto no olho. Exatamente. Calma, mas hoje a gente fez uma entrevista com o pastor aqui que cuspiu... Já curou um cego de duas vezes. A gente fez uma entrevista aqui, a gente teve um vídeo do pastor que cuspiu dentro da boca do outro. Ele usou como base esse versículo, ei, Jesus cuspiu e fez lama, vocês acham que não estavam falando mal dele naquela época? Isso que eu tô fazendo, o pessoal acha que é horrível e tudo, vão falar mal, assim como falaram mal de Jesus. Usam isso como base de coisas absurdas hoje. Você entende que é a mesma ação? Porque aquilo é um absurdo, pra quem olha, pra quem ele vai cuspir e fazer uma lama? Hoje a gente olha um cara pegando água, cuspindo na boca do outro, como a gente tá vendo na internet, acha também um absurdo. Como é que você separa? Eu entendo que o cara não tinha um globo ocular. Porque Jesus produziu ali lodo. É a maneira que eu consigo enxergar esse texto. Eu pregunto esse texto e eu visualizo dessa maneira. Um globo ocular. E o cara não tinha. Fez o homem da terra, deixa eu pegar um globo ocular e colocar. Eu vou te falar mais ainda. Por que ele mandou o cara se lavar num tanque de siloé? Porque ali morreram 15 caras, levaram uma queda lá. Se você ver a história, morreram o cara. Aquele tanque ali era um tanque singular, diferente. Outra coisa, André. Por que ele mandou o cara se lavar num tanque de siloé? Porque a primeira coisa que o cego viu não foi Jesus, foi ele mesmo. Quando ele lavou ali, não tinha espelho naquela época. A água, ele se viu na água. Ele se viu na água, era. A primeira pessoa que ele viu foi ele mesmo. Então esse milagre é sensacional, cara. É sensacional. Ele é interrogado seis vezes. O cego é interrogado seis vezes. Pergunta pra ele. Você conhece ele? Chama os pais dele. O que isso acontece? O milagre é uma intervenção divina, sobrenatural, no nosso ministério, pra autenticar aquilo que nós falamos. Porque nós não podemos operar nada, André. A nossa palavra é só oratória. Qual a diferença da oratória pra pregação? É que a oratória é um discurso. Nós estamos aqui discursando. A pregação é diferente. Ela tem o poder de Deus. O Espírito Santo trabalha. A coisa mais sensacional é você pregar no púlpito. Um cara sentado. Tem muito crente que não vai na frente do púlpito. O cara tá sentado, ele é incrédulo, ele não é crente, ele ouve a palavra, o Espírito Santo toca no coração dele e se levanta. De onde ele tá? Ele levanta o braço, vem na frente e fala assim, eu quero Jesus no coração. Que maior milagre do que esse? Agora deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu voltar pra esse milagre aqui, senão o pessoal já tá falando, André, mas o milagre... Vocês acreditam que hoje pessoas ressuscitam? Creio. Através da oração, do milagre do poder de Deus? Vocês já ouviram alguma história? Claro, André. Claro que eu creio. Eu creio. Porque o poder é o mesmo daquela época. Eu creio. O poder é o mesmo, não mudou o poder. O poder é o mesmo, então eu continuo crendo nisso, tá? Você fala de dois milagres de ressurreição e, curiosamente, eu tenho uma reparação a respeito do milagre de Lázaro, porque antes dele fazer o milagre de Lázaro, Lázaro era uma pessoa muito próxima de Jesus. E Lázaro, Jesus conhecia o coração de Lázaro e sabia que Lázaro era um homem salvo, um homem... E Jesus conheceu, caminhou com Lázaro. E teve um momento que Jesus, antes de fazer o milagre de Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. E eu fiquei pensando durante muito tempo, dizendo, por que eu choro de Jesus? Porque Lázaro, daqui a pouco, vai estar entre nós. Mas eu imaginei que você pensa o que provavelmente passou pela cabeça de Jesus, o fato de Lázaro já estar conquistado, já adquiriu a salvação, já fez tudo, e agora eu preciso fazer um milagre para trazer ele de volta a este mundo, a todas essas dores, a tudo isso de novo, só porque essas pessoas não creem. Coitado do Lázaro, então. Ele teve que voltar ainda para ter... Não, e outra coisa, ele passou a ser famoso, porque muitos iam ver. O Lázaro que Cristo ressuscitou. Então o milagre... Propósito, era o propósito, mas você imagina que propósito duro esse, né? Mas o que eu quero enfatizar é que... O que eu queria estar no céu e voltar... Deus me defenda. Então é duro. Pergunta para o Abraão se ele quer ser pai da nação aqui de novo. O pastor Braz, o pastor Braz, você conhece, já pregou na Igreja Internacional? Lá tem um pregador que prega toda quarta-feira lá, chamado Bispo Salomão. Ele voltou da morte da pedra. Conhecei. É só você trazer o Bispo Salomão aqui que ele vai, um cara que voltou. Eu estou tentando até ver o nome. O meu avô já falecido, João Colenda Lemos, ele é fundador do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, o Ibade, em Pindamonhangaba. O tio dele, um alemão chamado JP Colenda, foram dois homens muito usados por Deus em questões de estabelecer seminários no Brasil, na época, que não tinha principalmente para Assembleia de Deus e Igrejas Pentecorsais. Muito conhecido nisso. JP Colenda, então, no Centro-Oeste, Sul do Brasil, muito conhecido. Tem uma história... Esse é o meu avô, pai da minha mãe. Ele me contando, André, não é uma outra pessoa. Porque às vezes a gente ouve essas histórias de... Ah, porque me disseram, me disseram, que disseram, que teve aquele. Ele falou, André, esse eu estava presente. Peguei o JP Colenda no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a gente estava indo pela Dutra em Pindamonhangaba, do nada. Naquele tempo não tinha celular, não tinha essa coisa de se comunicar agora. Do nada, passando, se não me engano, Tremembel, Taubaté. Ele falou assim, entra aqui na cidade, entra aqui, vamos ali na igreja. Ele pegou, foi na igreja, não sabia de nada, estava tendo velório. Eu estou tentando pegar na internet só para não errar o nome. Acho que é o pastor João Oliveira, muito famoso da Assembleia de Deus. Hoje já dorme com o senhor, mas estava tendo o velório dele. Velório, tinha morrido, estava tendo o velório, não sei o quê. Quando ele chegou, a família chorando, ele passou da igreja, passou do campo inteiro. Chorou, ele chegou assim, manda todo mundo sair. E as pessoas respeitavam muito ele. Todo mundo saiu. Chegou, era jovem, no meu avô, ele falou assim, João, pega no pé dele aí, eu vou orar aqui, tu vai me falando qual a tua temperatura. Ele está gelado. Ele começou a orar, meia hora. E aí, está gelado. 40 minutos, 45 minutos. E está gelado mais ou menos. Segundo ele, depois de 3 horas, 3 a 4 horas, ele estava quente. Ele se levantou. Ele falou assim, André, eu vi na minha frente. Devagar, não saiu falando, foi lá, deu devagarzinho, ficou uma semana sem falar. Foi ganhando de pouquinho em pouquinho os censos. Mas ele estava tendo o velório dele, caixão enterrado. Meu avô, ele falou, toquei e vi o cara na frente. Eu nunca vi, pessoalmente, já vi vídeos no YouTube na Nigéria, de um cara, você tem um vídeo no YouTube na Nigéria, de um cara que tinha até embalsamado o cara, botado para não apodrecer. Aí ele bota um éter, não é? Tinha, sei lá, que eles colocam no sangue. O cara suava, cheirava ao éter. Então assim, Deus faz. Tem no YouTube, irmão. Tem muita coisa, acho que ele continua fazendo. Só que hoje, Deus usa também, que naquela época talvez não tinha tanto hospital ou médico. Deus usa. Eu acredito também nisso. Tem muita gente hoje sendo ressuscitada dentro de um hospital. Creio. Que não é médico. O médico vai lá e fala, meu Deus, e agora não sei o que? E faz aquilo. E Deus ressuscita o cara e eles acham que é intervenção cirúrgica, que é um médico. E às vezes até é também. Deus manda anjos também dentro de igreja, de médico. Conheço pessoas próximas. Fala, André, entrou um médico. Ele fez um exame lá. Quando saiu, eu estava bem. E o pessoal, ué, entrou. Ah, vem um médico aqui. Que médico? Que não tem que ir no prontuário. E ele fala assim, Deus envia anjos hoje também para curar pessoas. E às vezes é coincidência, às vezes é medicina. Deus usa medicina. Vamos para o Rápido Break. Eu só quis falar isso porque é uma coisa tão próxima a minha de pessoas que falam, ah, eu não acredito. O meu avô viu e ele me falou. E ele é um cara crente. O cara que não mente não. E é uma história muito conhecida no interior de São Paulo. Vamos para o Rápido Break. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o antenados. Volta já já. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim.